Olá, bem-vindo mais uma vez ao canal na Europa. Eu quero falar nesse vídeo com você sobre o cartão tacógrafo. O que seria o cartão tacógrafo na Europa? Você no Brasil usa o cartão de disco, eu vou mostrar pra você aqui na tela. Com certeza deve chegar no Brasil, acredito que os caminhões mais novos já estão embarcados com essa tecnologia, mas depende de legislação, uma série de coisas, software, tecnologia pra que isso vá funcionar. Já chegou a lei do motorista, foi aprovado, se não me engano, no governo da Dilma, até a profissão do motorista não era reconhecida. Não é pra falar de política, mas pra lembrar que eu acredito, né, que eu estou na Europa, não me recordo exatamente quando foi, mas me lembro que a profissão de motorista foi reconhecida, acredito que no governo da Dilma. Até então não havia o reconhecimento da profissão, coisa assim. E aí o que eu quero dizer? Com o tempo, o Brasil, lógico, é um país muito jovem e comparar a Europa, com o tempo, toda a tecnologia embarcada nos caminhões aqui, vamos acontecer no Brasil. Hoje a legislação trabalhista no Brasil é um pouco complexa e tal, então dificulta as coisas acontecerem. Mas chegou a lei do motorista, a lei do descanso, né, conduzir quatro horas e meia e parar. Isso aqui na Europa é exatamente igual. As diferenças estão no cumprimento no cumprimento da lei e na fiscalização. Então, veja bem, aqui ainda existem alguns caminhões que rodam com o cartão de disco, o disco, né, de tacógrafo, onde você coloca o nome. Eu vou já mostrar pra você aqui na tela e aí depois eu continuo aqui explicando alguma coisa que é interessante. Vamos lá. Veja aqui. Esse é o disco que no Brasil você coloca aí o seu nome, coloca a origem e o destino, coloca a data que você está iniciando a viagem e a data final também, coloca o KM e as demais informações necessárias aqui. Eu não vou entrar em detalhes, você que já trabalha com isso, já está acostumado e não é o foco desse vídeo. Vamos para o que vai acontecer aqui em Portugal ou na Europa, qualquer país que você vai trabalhar aqui. Você tem que ter um certificado de aptidão para esse tacógrafo que eu vou falar pra você agora. Bom, esquece o disco que você usa no Brasil, porque aqui não é mais permitido. Quem usa esse cartão geralmente usa na cidade, fazendo uma viagem ou outra. Os caminhões mais novos não estão mais embarcados já há muito tempo aqui, se eu não me engano desde 2006, já não estão mais embarcados com o disco de papel. Então, quem usa, usa na cidade e mesmo assim, você trabalhou aqui, usou o disco de papel e agora vai usar o disco de tacógrafo, que é o digital, você precisa guardar com você esse disco de papel para que numa fiscalização durante 28 dias você possa comprovar o que você fez naqueles dias que você não colocou, não introduziu o cartão no tacógrafo digital. Veja como é complexa a situação. Vou mostrar para você agora, e a gente volta de novo, como funciona aqui a questão do cartão tacógrafo. Aí você já sai do Brasil e vem para a visão de como é, então, atualizado aqui esse sistema de controle de jornada de condução do motorista profissional. Veja bem, quando você está documentado, você já está com título de residência, já está com uma carta de condução, você vai até uma autoescola e a autoescola vai, depois que você fez lá ou o curso de 35 horas ou de 140, tem vídeos aqui que eu já falei disso, a autoescola vai emitir para você o certificado. Certificado comprovativo de frequência com aproveitamento do curso para obtenção do certificado de aptidão para motorista, ou CAM, seja de passageiro, seja de pesados. Aqui nós estamos falando de motorista de pesados e mercadorias. Então, é isso aqui, vai na autoescola, faça o curso, seja de 35 ou de 40 e a autoescola emite esse certificado. Aí você vai para o próximo passo, que é no IMT da entrada com esse certificado e com esse certificado certificado, eles vão te dar, falamos aqui também, vão te dar o CQM, que é a carta de qualificação do motorista e vão te dar um certificado do IMT também, dizendo que você é um motorista que está apto para conduzir. Pronto. E depois disso, você então vai solicitar o cartão tacógrafo. O cartão tacógrafo é obrigatório. Esse cartão vai conter aqui, pode ver aqui na foto, a data da emissão e a data da validade, quando foi emitido e quando vai vencer. E aí você tem aí cinco anos para fazer a utilização, todos os meses a empresa tem que dar baixa nos seus dados, ela também tem que fazer o controle das suas atividades, mas você vai receber uma mensagem automática no próprio cartão, dizendo que você tem que fazer a baixa dos dados. Aqui é o verso e olha o segredo, aqui onde está essa setinha e você está vendo o chip. É como se fosse um cartão, um cartão de banco aonde você vai deixar seus dados registrados ali, tudo o que você fez. Excesso de velocidade, se trabalhou após as quatro horas e meia de condução, não fez a pausa, se nas noventa horas você ultrapassou o limite, quantas horas você ultrapassou, vai ficar registrado durante vinte e oito dias em que você está conduzindo na Europa. Se você for flagrado, esse chip é que te condena. Olha aqui que situação, você vem do Brasil, está acostumado ali com o disco de papel, alguns motoristas jogam fora e tal, vocês sabem do que eu estou falando. Não vou dizer que isso aqui não aconteça também para quem ainda trabalha com o disco, mas a legislação fez o seguinte, nessa, quando estava migrando do papel para o digital, nesses vinte e oito dias, se você conduziu, por exemplo, só dezoito e introduziu o cartão digital, você vai ter que andar com uma carta da empresa para explicar se você estava de férias, se você estava trabalhando com um caminhão de disco, você tem que apresentar os discos naqueles dez dias que você estava conduzindo. A ausência desses discos é uma multa, então não tem como a pessoa se safar e dizer não, eu não estava fazendo nada, não tem a carta justificando a empresa que você não estava em atividade, não tem a carta, multa. Não tem os discos, multa. E aí, fora isso, esses dez dias não justificados, por exemplo, eu estou exemplificando, tem aí os outros dezoito dias. Aí, você passou das quatro horas e meia, então, quanto eu passei das quatro horas e meia? Dez minutos? Meia hora? Uma hora? Dirigi cinco horas direto. Então, gradativamente, conforme o tempo que você conduzir, as multas vão aumentando. Então, eu dirigi cinco horas, é um valor a multa. Seis horas, é outro valor a multa. Então, vai agravando. Passou das noventa horas de descanso, tenho que fazer quarenta e cinco horas de repouso e não fiz. Lembrando que tem país aqui, a França, por exemplo, você não pode fazer quarenta e cinco horas dentro do caminhão. Alguns países aqui estão aderindo isso, ou o motorista vai para o hotel, ou o motorista volta para o seu local de descanso, né? Sua residência, por exemplo. E aí, você pega ali, noventa horas, você não fez o descanso, então, vai ser fiscalizado e o tempo que você passou das noventa horas vai ser punido. Aí, você pergunta, de quem que é a multa da empresa ou do condutor? É complexo eu falar isso aqui, eu estou explicando para você o que é o cartão tacógrafo. E aí, a partir daqui, dá uma série de vídeos, eu peço paciência, porque tem outras coisas importantes que eu tenho que gravar. Mas eu vou falar com vocês, para vocês aqui, detalhes o máximo possível a respeito do uso do cartão tacógrafo, que aqui é o maior vilão. Para o motorista que está chegando, é o maior problema o cartão tacógrafo. E aí, lógico, depois que você aprende a fazer utilização, aí vai respeitando as normas, as leis, vai compreendendo, aí se normaliza, é só no começo, né? É mesmo difícil, tudo no começo é difícil. Depois o motorista vai entendendo como funciona e as coisas se normalizam. Mas o que eu queria dizer para você é exatamente isso. Se você entrar no nosso site aqui, pode ver aqui na tela, o item 11. Você clica no nosso site no item 11, cartão tacógrafo, e você vai para o site do IMT. No site do IMT, você pode ler ali algumas informações a respeito do cartão tacógrafo, tira ali sua curiosidade, nem tudo dá para falar aqui, mas o site do IMT, que seria o DETRAN no Brasil, vai te ajudar a compreender melhor esse assunto. Se quiser pesquisar outros vlogs também, outros sites, outros vídeos, mas já vai se inteirando, porque o cartão tacógrafo aqui não é igual cartão de disco no Brasil, que muitas vezes são jogados fora e tal, e não deveria, porque a empresa também tem que fiscalizar e anexar, porque se houver um motorista se envolver num acidente, dependendo da gravidade, vem a fiscalização, vem seguro, toda uma série de problemas, a investigação em torno daquela gravidade, daquele acidente. Por exemplo, eu recebi aqui, desculpa a minha sinceridade, tem motorista que manda currículo, eu sou motorista de BITRAN no Brasil. Aqui você vai começar do zero, aqui a gente não é nada, você tem que aprender a legislação, estas normas, uso do cartão tacógrafo. Eu recebi um vídeo essa semana, assustador, um BITRAN que desceu e levou dois carros, e hoje as pessoas filmam assim, filmam assim tranquilamente. As pessoas com a cabeça cortada, dois casais em dois carros e o BITRAN saiu atropelando, o motorista desceu a ribanceira e infelizmente morreu. Então não é ser motorista de BITRAN, não é isso. Legislação na Europa, ela é muito rigorosa, está relacionada ao comportamento, qual o seu perfil profissional, você usa o cartão aí e joga fora, você constantemente ultrapassa o limite de velocidade, você usa álcool, droga conduzindo. Então não é conduzir, eu sou um condutor de... não é demérito nenhum, estou desmerecendo, não. Não é o fato de você dirigir um BITRAN que vai te qualificar aqui. É muito mais a sua questão pessoal, disciplina, você respeita as leis, você está disposto a isso, é o diferencial. Esse cartão tacógrafo é o maior vilão, é o maior, nesse caso, inimigo do motorista aqui na Europa. Você precisa estudar mais, pesquisar mais, veja quem já tomou multa, o tipo de multa, porque é um problemão que você vai arrumar para a sua cabeça, não está relacionado a conduzir, está relacionado a comportamento. Essa dica que eu queria deixar para você, então eu espero, entra no site aqui, faça outras pesquisas, vamos gravar muitas coisas aqui a respeito do uso do cartão, tá? Isso é uma introdução para falar para você que você aqui tem que possuir o cartão tacógrafo. Depois que fizer todo o processo de legalização, fazer o curso CAM, você vai então no IMT e solicita o cartão tacógrafo, anda com ele ali na sua carteira, vai conduzir, introduz e aí a sua vida começa ali a ser fiscalizada durante 28 dias, tá certo? Espero ter te ajudado, né? E você continue fazendo suas pesquisas a respeito do assunto, a gente vai gravar outros vídeos aqui a respeito disso com mais detalhes, tá bom? Obrigado, até o próximo vídeo.